Olimón! 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 Um os ohny' Um perigo pra você Na força do braço de ouro Um perigo e uma pedra lançada ao ar É má Que todos os tempos procuram Com os homens promoviam viver Os mistérios de Deus Pra mim e pra você O Senhor é a terra O inimigo Na força do braço de Deus Entre a sua mão Um perigo e uma pedra E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Same squadron, same squadron For the yard within a view will never grow Your poison and blood on your feet Sim, 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 sim